Dan Antunes Dan Antunes tem o total apoio de banca, J.A. Esportibetes Saia toda noite procurando alguém pra dançar Sabia que um dia sem querer eu ia encontrar Eu vi logo de longe, me encantei Com a música que eu via, delirei E saí correndo pra dançar Brega, brega, vou marcar Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço Brega, brega, sem parar Danço, balanço, faço sapateado Dou uma requebradinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar Brega, brega, vou marcar Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço Brega, brega, sem parar Danço, balanço, faço sapateado Dou uma requebradinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar E gira, e gira, e vem com a danhatura Saia toda noite procurando alguém pra dançar Sabia Sabia que um dia sem querer me encontrar Eu vi logo de longe, me encantei Com a música que eu via, delirei E saio correndo pra dançar Brega, brega, vou marcar Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço Brega, brega, sem parar Danço, balanço, faço sapateado Dou uma requebradinha Aperto a cinturinha Aperto a cinturinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar Brega, brega, vou marcar Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço Brega, brega, sem parar Danço, balanço, faço sapateado Dou uma requebradinha Aperto a cinturinha E com jeito começo a girar Sente o swing da nega Danio Antunes No melhor do brega Só que do meu jeito Vem! Vem dançar com a nega 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 Tudo estava normal E aí um dia você apareceu O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Mas você foi chegando e foi me conquistando e por você Eu largo tudo Eu largo tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Deitar no teu peito Eu largo tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Música Música que marcaram uma geração Você curte aqui Dani Antunes Dani Antunes Tem o total apoio De perno 2024 Tamo junto Música Mas você foi chegando e foi me conquistando e por você Eu largo tudo Eu largo tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu desejo Matar meu desejo Matar meu desejo Eu largo tudo Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro Deitar no teu peito Eu largo tudo, tudo, tudo E é só sucesso E é só sucesso Vem nesse ritmo gostoso Tanto tempo longe Tanto tempo sem se ver Eu sei Faz doer Quantas noites longas Sem carinho Sem prazer Eu sei Faz doer Mas não fique triste amor Eu logo vou voltar Pro meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separa Pois você Me quer Eu te quero também Não importa Onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Raiz Levo na bagagem Os momentos lindos Entre eu E você Mas não fique triste amor Eu logo Eu logo vou voltar Pro meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separa Pois você Me quer E eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Nada vai destruir Esse amor que já criou Nada vai destruir Nada vai destruir A distância não irá Nossas vidas separa Pois você me quer e eu te quero também Não importa onde eu estiver, pode vir o que vier Nada vai destruir esse amor que já criou Vem dançar! Dani Antunes tem o total apoio de banca J Sport Pets Ao som do brega, do nosso rei, Xô! Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá comentando, seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Ó! Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Ó! Terno 2024, tamo junto, o homem tá chegando, galera! Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo tá comentando, seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dani Antunes, no melhor do Braga, só que do meu jeito Dani Antunes Lembranças, um projeto feito especialmente pra você Só as músicas que tocam no seu coração Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou Tantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar Tantos caminhos já andei E a esperança do meu lado De outras pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? São lembranças São lembranças São lembranças Abri a janela Abrir a janela o sol nasceu Abrir a janela o sol nasceu No novo sentido De iluminar De reiluminar Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E o sorriso esperando pra depois, pra nós dois Que canção maravilhosa, Vem com a Danha Tunes Em nome de Banca J, Esporte Fetis Céu, 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 céu O sol nasceu no novo sentido de iluminar, de reiluminar Um novo sorriso sucedeu, um novo sorriso sucedeu Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos tão felizes, pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E o sorriso esperando, pra nós dois, pra depois Aqui você curte as que marcaram de verdade Só as melhores, só que do meu jeito Vem com a doentura Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Sentia orgulho, namorar com ele Ele era meu, eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento, pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Vem curtir, vem dançar, Estúdio JC, Juninho Cametá Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Sentia orgulho namorar com Ele Ele era meu Eu era dele, tudo acabado Fiquei tão triste, mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha E essa canção tem um espaço muito especial no meu coração Lembranças Quando o sol chegou clareando o dia Foi pra me sorrir da noite que eu vinha É que nessa cidade Tudo ficou entre nós dois Uma noite em claro E o claro da noite vem depois O que aperta o peito É o tempo, é o cheiro, é amor assim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Na chuva da tarde O espaço da vida é sempre assim Eu te procurei Eu te procurei Te achei em minha solidão Ai, minha solidão Ai, minha solidão Peguei pra cantar Na beira de rio o meu coração Mandei a saudade te buscar Pra perto de mim Se eu debrucei Por sobre o meu verso, violão Um beijo no tempo, segurei E guardei pra você Amém O melhor da saudade pra vocês Lembranças É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Na chuva da tarde O espaço da vida é sempre assim Eu te procurei Te achei em minha solidão Ai, minha solidão Ai, minha solidão Peguei pra cantar Na beira de rio o meu coração Mandei a saudade te buscar Pra perto de mim Se eu debrucei por sobre o meu verso, violão Se eu debrucei Por sobre o meu verso, violão Um beijo no tempo, segurei E guardei pra você Peguei pra cantar Na beira de rio o meu coração Se eu debrucei por sobre o meu verso, violão Se eu debrucei Por sobre o meu verso, violão Um beijo no tempo, segurei E guardei pra você É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti É que nessa cidade As mangueiras falam Sempre em ti Estou apaixonada por você Estou apaixonada por você E mesmo tem um jeito De falar do meu amor Que é grande sim Que é tudo enfim Que existe em mim Eu estou apaixonada Estou apaixonada por você Estou apaixonada por você Estou apaixonada por você Não posso mais ficar Distante assim do seu carinho E sei porquê Tudo que eu faço Eu penso em você É que eu estou apaixonada por você Fico esperando Um minutinho Mesmo que seja Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonada Juninho Cametá Juninho Cametá Juninho Cametá Juninho Cametá Em nome de Banca Jada Esporte Pede Eu estou apaixonada por você Eu estou apaixonada Só pra ganhar um beijinho Só pra ganhar um beijinho Rapidamente E depressa dizer Que eu estou apaixonada Estou apaixonada Apaixonada Apoixonada 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 E essa é nossa Venha marchar Era o tempo que nós dois Vivíamos uma vida de amor É, esse tempo não voltou E tudo entre nós acabou Todo dia eu acreditava Que você queria mudar Mas dessa vez só me enganava Aí eu entendi que não era o meu lugar Tá na hora de seguir em frente E me libertar Por isso eu vou embora Para nunca mais te ver E eu vou jogar fora Tudo que eu tenho de você Por isso eu vou embora Para nunca mais te ver E eu vou jogar fora Tudo que eu tenho de você Toda a decepção Toda aquela dor Nas noites que eu chorei no cobertor Toda a decepção Toda aquela dor Nas noites que eu chorei no cobertor Todo dia eu acreditava Que você queria mudar Mas dessa vez só me enganava Ai eu entendi Que não era o meu lugar Tá na hora de seguir em frente E me libertar Por isso eu vou embora Para nunca mais te ver E eu vou jogar fora Tudo que eu tenho de você Por isso eu vou embora Para nunca mais te ver E eu vou jogar fora Tudo que eu tenho de você Toda a decepção Toda aquela dor As noites que eu chorei no cobertor Toda a decepção Toda aquela dor As noites que eu chorei no cobertor Por isso eu vou embora Por isso eu vou embora Para nunca mais te ver E eu vou jogar fora Tudo que eu tenho de você Por isso eu vou embora Para nunca mais te ver E eu vou jogar fora Tudo que eu tenho de você Toda a decepção Toda aquela dor As noites que eu chorei no cobertor Toda a decepção Toda aquela dor As noites que eu chorei no cobertor Eita, coisa boa! E a nega tem o apoio dele Terno 2024 Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sou linda tão louca Minha mão da lisa Tira minha roupa Me vacina Me assassina Me beija na boca Minha mulher Menina Me ensina Sem vida louca Teu olho Me ensina Me afoga E faz boca a boca Renola Minha rima Vem de garfo Que eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar? Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me guiou assim E os alofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cegano, nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que você me quer também Danileu a gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Você tá fundido Vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Paparapá Ih música Em nome de Banta Jota Esporte Pede Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura pros apaixonados Que são com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Repertório gostoso Pra você dançar com a Dani Antunes Vem! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se amores mal resolvidos E a cura pros apaixonados E a cura pros apaixonados Que são com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E a curaASPS Hoje acordei, um vazio em mim, um vazio em mim Seu lugar aqui faz lembrar você, faz lembrar você Eu sei que errei, mas eu já paguei, faz o que devia Sei, sei que só pensei no melhor pra mim Foi da boca pra fora, quando te falei que não ia mais te ligar Você também tem razão, quando vem dizer que o meu amor é de areia e sou O amor de areia se desfaz, as ondas levam, o vento vem derrubar O amor de areia se desfaz, mas sem você me explique como vou viver O amor de areia se desfaz, as ondas levam, o vento vem derrubar O amor de areia se desfaz, mas sem você me explique como vou viver Arrocha assim pra mim, vai Arrocha Ei, hoje acordei, um vazio em mim, um vazio em mim Ei, seu lugar aqui faz lembrar você, faz lembrar você Ei, sei que errei, mas eu já paguei, faz o que devia Sei, sei que só pensei no melhor pra mim Foi da boca pra fora, quando te falei que não ia mais te ligar Você também tem razão, quando vem dizer que o meu amor é de areia e sou O amor de areia se desfaz, as ondas levam, o vento vem derrubar O amor de areia se desfaz, mas sem você me explique como vou viver O amor de areia se desfaz, as ondas levam, o vento vem derrubar O amor de areia se desfaz, mas sem você me explique como vou viver Dani Antunes Lembranças Dani Antunes E essa é nossa Venha, venha marchar Era o tempo que nós dois vivíamos uma vida de amor